Na Itália, o que era para ser um símbolo de celebração da data máxima do cristianismo virou o foco de uma grande polêmica. A prefeitura de Roma gastou um monte de dinheiro. Gastou caro para fazer uma árvore de Natal e o resultado deixou muito a desejar. Uma árvore de 20 metros de altura em plena Praça Veneza, no centro de Roma, era para ser a decoração de Natal mais importante da cidade. Mas a festa do menino Jesus está simbolizada por um pinheiro morto. Os romanos ficaram indignados. Como podem colocar um pinheiro morto numa capital como Roma? É uma árvore morta e maltrapilha. Ela deveria ser fantástica e estar pelada. É um pecado. A árvore passou a ser chamada de espeláquio, que quer dizer depenada, careca. Isso porque, duas semanas depois de ter sido colocada aqui, perdeu as folhas e secou. E o preço foi alto. A prefeitura de Roma chegou a afirmar que o pinheiro tinha sido uma doação. Mas um jornal da cidade descobriu que ele custou 8 mil euros, o equivalente a mais de 30 mil reais. E o transporte dele, do norte da Itália para cá, quase 200 mil. A prefeita Virginia Rádio anunciou a abertura de uma investigação para saber por que a árvore ficou nesse estado. O contraste com outro grande pinheiro perto dali chama a atenção. Foi montado no Vaticano e veio de bem mais longe, da Polônia. Esta árvore está encantando a todos. O turista francês deixa uma sugestão. O pinheiro do Vaticano é muito melhor. Os romanos deviam tentar trocar com eles. Fora eu changer.